Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana Tamieti e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo e tranquilo, ajudando você a aliviar os sintomas de ansiedade e pânico. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, curta, deixe um comentário e compartilhe o vídeo com quem você quer que durma bem e relaxado. Agora, encontre um lugar seguro e confortável, livre-se de toda e qualquer distração e sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Inspire profundamente pelo nariz e solte lentamente, soltando as preocupações e os problemas com o ar. Mais uma inspiração profunda, deixando entrar paz, tranquilidade e soltando os problemas e preocupações com o ar. Muito bem, seus olhos agora estão ficando pesados, com muito sono. Estão ardendo de sono agora. E está ficando a cada segundo mais mais difícil mantê-los abertos. E então você deixa que eles se fechem. Você está aqui e agora, no momento presente. E nada mais importa. Perceba agora que o passado já aconteceu. Não é mais real. Não existe mais. O futuro também não é real. O futuro também não é real, pois ainda não existe. Não aconteceu. O real é o aqui e agora. É o seu corpo aqui, nesta posição em que você se encontra. O momento presente. É a sua respiração. Repare na sua respiração. O ar que entra, o ar que sai. A temperatura do ar entrando. O ar saindo. Você inspira lentamente, deixando entrar paz e tranquilidade. E expira lentamente. E expira lentamente, deixando ir embora os pensamentos, preocupações. Vá respirando. Vá respirando assim por uns instantes e apenas observando a sua respiração. Abra respirando. Abra respirando. Deixe entrar o ar. E expira o ar. Enchendo primeiro a sua barriga. Enchendo a barriga por completo. E depois o seu peito. E preenchendo todo o seu corpo. Seu corpo vai se enchendo de ar, de baixo para cima. Enquanto o ar enche o seu corpo, você repara ele se preenchendo por paz, calma, amor, bons sentimentos e energias. Repare que a cada respiração, seu corpo vai ficando mais tranquilo e relaxado. Você está respirando o suficiente, preenchendo sua barriga e depois o seu peito. E tudo está bem. Você sente uma luz de cura se aproximando do seu corpo. Uma bola de luz intensa e branca. Essa luz se aproxima do seu corpo. E toca o topo da sua cabeça, relaxando imediatamente este local. E curando qualquer mal que se encontre aí. Limpando qualquer pensamento, preocupação, ansiedade, estresse. Limpando qualquer medo, trauma. Curando e limpando. Transmutando e renovando. E essa luz vai se movendo. Vai descendo. Vai descendo. E a cada ponto que ela tocar em seu corpo, ela relaxa, cura, transmuta. Relaxando e curando a sua testa agora. As suas sobrancelhas. O ponto entre as sobrancelhas. Relaxando e curando seus olhos. Relaxando e curando seus olhos. Pálpebras. As suas bochechas. Seu nariz. Sua boca. Pescoço. Nuca. Seus ombros. os seus braços, mãos, os dedos das mãos, seu peito, sua barriga, suas costas relaxando, a sua lombar, seus quadris, suas pernas, seus joelhos, seus pés, seus dedos dos pés, você sente o seu corpo totalmente relaxado, curado, calmo, em paz, está tudo bem, você nota que você não é as suas preocupações, você não é os seus medos, você não é os seus traumas, nem as suas lembranças, você não é os seus problemas, você é o aqui e agora, você é este momento, você é você, a sua essência, você sente agora, a sua essência, nascendo do seu coração, como uma luz dourada e morninha, que aquece o seu peito, e vai crescendo, crescendo, tomando conta de todo o seu corpo, cada centímetro, cada centímetro, cada pedacinho, você se inunda pela luz da sua essência, e deixa ela brilhar em você, você está bem, está tudo bem, você respira o bastante, mesmo que às vezes você sente, que não entra ar o suficiente, mas sempre entra, senão você não estaria aqui, é só uma impressão que você tem, quando a sua respiração está curta e rápida, você respira assim às vezes, porque fica com medo, fica ansioso, e o seu corpo pensa que você está em perigo, mas você não está, está tudo bem aqui e agora, você pode respirar, profundamente e lentamente, enchendo a barriga primeiro, e depois o peito, enchendo o seu corpo de ar, de baixo, para cima, de baixo, para cima, seu coração está batendo bem, forte e saudável, quando a sua mente acha que você está em perigo, ela faz o seu coração bater mais rápido, para te ajudar a se proteger, mas você está bem, seu coração está bem, não há perigo algum, você sabe que está bem e saudável, você sabe que está bem e saudável, você sente o seu corpo funcionando, como uma máquina perfeita, perfeita e extraordinária, a sua mente é sábia, e o seu corpo também, ambos funcionam em perfeita harmonia, para o seu bem, você é saudável, feliz, e tranquilo, e você deixa as afirmações, entrarem em seu ser, e vibrarem a sua energia, eu estou bem, eu estou saudável, eu estou saudável, eu sou calmo e tranquilo, eu me preencho, de relaxamento e paz, meu corpo é sábio e saudável, Meu corpo quer me proteger, minha mente quer o meu bem. Eu deixo ir embora a ansiedade agora. Eu deixo ir embora o estresse e o medo. Nada disso faz parte de mim. Eu sou amor. Eu sou luz. Eu sou paz. Eu sou paz. Eu sou calma. Eu sou tranquilidade. Eu sou serenidade. Eu sou saudade. Eu sou saudável. Eu sou saudade. 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 Não há mais nada a fazer agora. Eu fiz tudo o que podia hoje, hoje eu dei o meu melhor. Agora só me resta descansar e dormir. Eu deixo ir o dia de hoje. Eu deixo ir qualquer preocupação e ansiedade. Nada mais preciso fazer agora. Agora a única coisa que preciso fazer é fechar os olhos, descansar e dormir. Tudo já está feito. Tudo está bem. Amanhã é um novo dia. Está tudo bem. Eu permito que meu corpo descanse agora. Eu permito que minha mente descanse agora. Meu corpo se acalma e está bem. Meu corpo está saudável. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu permito que meu corpo durma e descanse agora. Minha mente é inteligente e me quer bem. Meu corpo age para o meu bem. Meu corpo age para o meu bem. Eu permito que minha mente descanse agora. Tudo está bem. Durma bem, durma, apenas durma agora, dormindo, relaxando, dormindo, dormindo, relaxando, relaxando, dormindo, dormindo bem, durma agora, durma agora, está tudo bem, pode relaxar e dormir, relaxe, 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 relax Durma, paz, tranquilidade. Você está tranquilo, você está em paz. Relaxe, dormindo, durma bem. Bons sonhos, boa noite. Bons sonhos, boa noite. Eu me preencho de relaxamento e paz. Meu corpo é sábio e saudável. Meu corpo quer me proteger. Minha mente quer o meu bem. Eu deixo ir embora a ansiedade agora. Eu deixo ir embora o estresse e o medo. Nada disso faz parte de mim. Eu sou amor. Eu sou luz. Eu sou paz. Eu sou paz. Eu sou calma. Eu sou tranquilidade. Eu sou tranquilidade. Eu sou saudade. Eu sou saudável. Eu sou tranquilidade. 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 Eu estou em segurança, eu estou em proteção, eu relaxo meu corpo e minha mente. Eu me entrego à luz e à sabedoria que regem o meu ser. Eu estou sempre em segurança. Não há mais nada a fazer agora. Eu fiz tudo o que podia hoje. Hoje eu tenho o meu melhor. Agora só me resta descansar e dormir. Eu deixo ir o dia de hoje. Eu deixo ir qualquer preocupação e ansiedade. Nada mais preciso fazer agora. Agora a única coisa que preciso fazer é fechar os olhos, descansar e dormir. Tudo já está feito. Tudo está bem. Amanhã é um novo dia. Está tudo bem. Eu permito que meu corpo descanse agora. Eu permito que minha mente descanse agora. Meu corpo se acalma e está bem. Meu corpo está saudável. Eu estou bem. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu permito que meu corpo durma e descanse agora. Minha mente é inteligente e me quer bem. Meu corpo age para o meu bem. Eu me permito que minha mente descanse agora. Eu permito que minha mente descanse agora. Tudo está bem. Durma bem, durma, apenas durma agora, dormindo, relaxa, dormindo, relaxa. relaxando dormindo bem dormindo bem de Carl demomina des körnete derrima desce 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 Está tudo bem, pode relaxar e dormir, relaxe, 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 relax Paz. Tranquilidade. Você está tranquilo. Você está em paz. Relaxe. Dormindo. Durma bem. Bons sonhos. Boa noite. Eu estou bem. Eu estou saudável. Eu sou calmo e tranquilo. Tranquilo. Eu me preencho de relaxamento e paz. Meu corpo é sábio e saudável. Meu corpo quer me proteger. Minha mente quer o meu bem. Eu deixo ir embora a ansiedade agora. Eu deixo ir embora o estresse e o medo. Nada disso faz parte de mim. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou paz. Eu sou paz. Eu sou calma. Eu sou tranquilidade. Eu sou serenidade. Eu sou saúde. Eu sou saudável. Eu mantenho a calma e a sabedoria em todos os momentos. Está tudo bem agora. Eu posso descansar e dormir agora. Nada pode me fazer mal neste momento. Eu estou em segurança. Eu estou em proteção. Eu relaxo meu corpo e minha mente. Eu me entrego a luz e a sabedoria que regem o meu ser. Eu estou sempre em segurança. Não há mais nada a fazer agora. Eu fiz tudo o que podia hoje. Hoje eu dei o meu melhor. Agora só me resta descansar e dormir. Eu deixo ir o dia de hoje. Eu deixo ir qualquer preocupação e ansiedade. Nada mais preciso fazer agora. Agora a única coisa que preciso fazer é fechar os olhos. Descansar e dormir. Tudo já está feito. Tudo está bem. Amanhã é um novo dia. vire com a depressão e Musk. Não desce. Estar tudo bem. Eu tentei The Kids imagined. Não desce. Até a séance. Descanse agora. Meu corpo se acalma e está bem. Meu corpo está saudável. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu permito que meu corpo durma e descanse agora. Minha mente é inteligente e me quer bem. Meu corpo age para o meu bem. Eu me permito dormir e descansar agora. Tudo está bem. Durma bem. Durma. Apenas durma agora. Dormindo. Relaxando. Dormindo. 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 Tudo bem. Dormindo. Tudo bem. Pode relaxar e dormir, relaxe, 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 relaxe. Relaxe, 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 relaxe. você está tranquilo você está em paz relaxe dormindo 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 bons sonhos boa noite eu estou bem eu estou saudável eu sou calmo e tranquilo eu me preencho de relaxamento e paz meu corpo é sábio e saudável meu corpo quer me proteger minha mente quer o meu bem eu eu deixo ir embora a ansiedade agora eu eu deixo ir embora o estresse e o medo eu eu nada disso faz parte de mim eu sou amor eu sou luz eu sou paz eu sou calma eu sou calma eu sou tranquilidade serenidade sou serenidade eu sou serenidade eu sou serenidade Eu mantenho a calma e a sabedoria em todos os momentos. Está tudo bem agora. Eu posso descansar e dormir agora. Nada pode me fazer mal neste momento. Eu estou em segurança. Eu estou em proteção. Eu relaxo meu corpo e minha mente. Eu me entrego à luz e à sabedoria que regem o meu ser. Eu estou sempre em segurança. Não há mais nada a fazer agora. Eu fiz tudo o que podia hoje. Hoje eu tenho o meu melhor. Agora só me resta descansar e dormir. Eu deixo ir o dia de hoje. Eu deixo ir qualquer preocupação e ansiedade. Nada mais preciso fazer agora. Agora a única coisa que preciso fazer é fechar os olhos, descansar e dormir. Tudo já está feito. Tudo está bem. Amanhã é um novo dia. Está tudo bem. Eu permito que meu corpo descanse agora. Eu permito que minha mente descanse agora. Meu corpo se acalma e está bem. Meu corpo está saudável. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu permito que meu corpo durma e descanse agora. Minha mente é inteligente e me quer bem. Meu corpo age para o meu bem. Eu me permito dormir e descansar agora. Tudo está bem. Durma bem. Durma. Apenas durma agora. Dormindo. Relaxa. 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 solto dormindo bem do amor agora do amor agora está tudo bem pode relaxar e dormir relaxe 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 Você está em paz. Relaxe. Dormindo. Durma bem. Bons sonhos. Boa noite. Boa noite.